Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Depois de muito tempo, nós estamos de volta com o MyClub no canal e mais um vídeo abrindo bolinhas em busca da bolinha preta aqui premiada, né cara? Antes da gente começar o vídeo, como faz muito tempo que eu não mostro aí pra vocês o meu time no MyClub, que eu mal jogo O jogo mais é pra trazer esses vídeos de open balls aqui, eu dei uma mexida no time pra poder caber mais jogadores aqui Quando a gente abrir essas bolas, mas o time tá assim, cara, por enquanto, ó Vocês estão vendo aí, eu não vou falar jogador por jogador, senão vai demorar uma eternidade Mas eu vou logo dizendo, beleza? Que quando eu terminar o vídeo hoje aqui Ó, tem muita galera boa no banco também, vou botar depois de titular aqui, vou organizar E quando eu terminar o vídeo de hoje, que vier mais jogadores bons aqui pra nossa equipe Vou postar lá no Instagram e no Twitter, tá certo? Meu novo time, qual vai ser aí as mudanças que eu vou fazer na nossa equipe, ok pessoal? Pra vocês verem como é que vai ficar aí o meu plantel Eu acho que vem gente boa, porque hoje nós temos aí já garantidos, beleza pessoal? Duas bolinhas pretas, porque vamos abrir os empresários da Euro e também o empresário aqui da final da Copa América, cara Enfim, vamos ter um empresário de 100% da Copa América, um empresário de 100% da Euro E tem aqui esses empresários aqui, olha esse cara, 60% aqui de possibilidade de vir bola preta e esses 43% Então vou abrir só esses aqui especiais mesmo, cara E temos 70 mil aí de GP, dá pra gente abrir aí 7 bolinhas Vamos começar por esse cara, vamos começar por esse 10 mil de GPs cada um Vamos lá, vamos ver se a gente dá sorte hoje com esse Open Balls Da última vez eu tirei Robert Tito Carlos, né? Vamos ver se a gente tira alguém bom hoje, cara Vamos lá, aquela minha tática, né? Eu clico na bola amarela, porque aí vem a preta, tá ligado? Nem sempre dá certo, é só Eita, que beleza, cara, que beleza Já começamos com o pé direito Vocês estão vendo o uniforme aí do time, cara? Olha só que beleza Theo Gutierrez, jogador aí, colombiano do esporte Eu vou transformar logo em preparador, porque não me interessa Nosso querido Theo Gutierrez, cara Energias positivas e vamos que vamos Vamos lá, bola preta, bola preta Vou clicar na bola preta agora Opa, eu vi que veio ali, ó Lá atrás vem uma sequência de bola Legal, legal Ai, ai Carlos Sanches da Colômbia Veio 20 bola preta seguida Aí passa tudo e vem uma amarela É o pé da zoeira Que beleza, cara Que beleza, que beleza Que beleza A gente passa dois meses sem gravar MyClub Vem aqui na maior animação, na maior felicidade E não vem porcalhada nenhuma nesse time, cara Meu Deus, vamos lá A última bola dessas aqui Eu cliquei aqui na amarela Não é possível Aí Finalmente a primeira bola preta de hoje Vamos ver Botou o pé em cima É goleiro Já vi que é goleiro É o Bravo Olha só, cara Nada mal Acho que é o melhor goleiro que eu tenho até agora Já veio correndo aí Eu já vi que é o Bravo Com a camisa do nosso queridíssimo Faya Norge aí Carlos Bravo Esse sim vem pra ser titular, hein, cara Esse vem pra ser titular Em breve vocês verão ele lá no nosso Instagram E dá pra gente ir pra mais duas bolinhas ainda dessa Vamo lá Vamo pra mais uma É... Não é possível A gente tem 60% de chance de pegar uma bola preta, cara Ou seja, tem mais chance de bola preta E a gente tirou duas amarelas até agora Tô dando o tônico vermelho aqui Então vamo lá Mais uma preta, mais uma preta, mais uma preta, mais uma preta Agua merda, porra Eu sei que ainda tá pra ver o YouTube mais desazarado do que eu pra tirar a bola no MyClub, velho Pelo amor de Deus Aí me vem um aguilar, cara Me vem um aguilar Vamo lá, vamo apelar Vou abrir as bolinhas que não tem como não vir uma bola preta Porque senão não vai vir nunca, cara De três... De quatro bolas vem só uma preta, cara Misericórdia Vamo lá Aí é aquela cena da felicidade, né Se liga aquele filme A Procura da Felicidade? Pois é, a gente achou Vamo lá, tudo é bola preta O que vier é lucro Vamo ver Não vou nem falar isso Porque depois vem o cara 80, tá ligado? Demorou é porque ele tá escolhendo a melhor Demorou é porque ele tá escolhendo a melhor Ele já pisou na bola Ele tem a chuteira da hora Ele matou no peito Ele olhou Ih, é ele 81 Só pra não ser 80, 81, cara Muito bem, pessoal Vamo pra última A última Da UEFA Euro Que vem um Cristiano Ronaldo da vida Vamo lá, cara Todo mundo ganha o Cristiano Ronaldo Eu não ganho, cara O meu melhor jogador é o Nani, cara O Nani é o Roberto Carlos, né Mas o Roberto Carlos é lateral Vamo lá Alguém, pelo amor de Deus Foi Que vem alguma coisa Vai parando Parou Ai, ai, ai É a chuteira rosa É a chuteira mercurial Ele bateu Ah Olha só quem é Eu ainda não me identifiquei Mas é ele Na England Na England Na England da Bélgica É, cara Nada mal Na England é um ótimo meia Não é o que eu esperava Nossa Vai vir um mito Mas é um bom jogador É um bom jogador Então, pessoal A gente vai ficando por aqui Eu vou abrir mais uma bolinha Enquanto a gente vai se despedindo Beleza Vou abrir mais uma dessas aqui Já caiu até a porcentagem Mas nem 60 É 59 Porque o PES já recalculou A minha chance Contando com o azar Tá ligado Então, vamos lá Pra última bolinha Deixa aquele gostei de vocês Pra mostrar que vocês curtiram o vídeo E pra eu fazer mais vídeos aí De Open Balls E a gente vai ficando por aqui Deixa Comenta Compartilha Diz aí quais foram os jogadores Que vocês já tiraram em Open Balls Pra eu ficar com inveja Porque aqui vocês estão vendo Que tá difícil, cara Sete Só sete bolas Vieram três Três pretas E o resto foi tudo dourada Mas beleza Quinteiro aí Legal A gente vai ficando por aqui, galera Forte abraço Confira aí a gente no Insta Pra vocês verem lá o time Que eu vou postar Comenta Se inscreve Valeu E fui